Fala aí galera, Vascai na quem tá falando com vocês É o JV porque é mais um vídeo aqui no canal Então antes de mais nada Vai deixando seu like se eu gostei aqui no canal por favor Ativa o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem o vídeo Valeu naquele pique Compartilha os últimos vídeos por favor Valeu do canal, vou deixar aqui embaixo o link Se inscreve no canal do meu mano Flamilco Amilcar Ribeiro Valeu E ó, lava as suas mãos Valeu Vamos se prevenir aí contra o coronavírus E que não possa piorar a situação Porque já que é complicado E vamos aí para as informações do Vasco Tá falando aqui galera de Thiago Largue Que é o seguinte Ah, mas você tá de caô já tá vendo Você falou ontem que ele ficaria negociando com o outro clube Foi a informação que veio pra mim E não era nem fake news Mas é o seguinte também Thiago Largue vê com bons olhos Possível acerto com o Vasco Embora tenha afirmado que não houve contato Seu agente afirmou que tem conversas avançadas com outro clube Que eu tinha falado pra vocês Mas o treinador gostaria muito de vir para o clube carioca Então aí vamos dar um exemplo Vamos dar um exemplo Ele está negociando com outro time Mas ele quer treinar o Vasco A verdade é essa Vamos então Vamos dizer O cara vai treinar Vai treinar O cara está negociando com um time Do Brasil ou fora Mas ele quer vir para o Vasco Valeu? Agora aqui a outra informação Parece mesmo que o Vasco já tem aí o alvo definido E parece que é o José Moraes Treinador Já falei pra vocês português Parece que o treinador Luso Quer mesmo acertar com o Vasco Parece que o Vasco tem sim E tá começando a fazer uma negociação Podemos ter uma definição disso Semana que vem Tá bom? Então semana que vem vai ser uma semana bem agitada Para a coceira do Vasco Porque nós vamos saber quem vai ser o novo treinador do clube Provavelmente E por enquanto aí O nome mais falado É do José Moraes Treinador novo No meu ponto de vista É um treinador Que tem bastante inteligência Ele que joga Com 4-1 4-1-4-1 Tá bom galera? Dois zagueiros do laterais Um primeiro volante Dois Meio campo puxado Um pouco pra trás Mas caminha atacando Dois jogadores na perada Ao lado dos meio campo E lá na frente mesmo O centroavante Nato Sem a ajuda dos pontas Então Essa daí é a tática do cara É um treinador Interessante Quero no Vasco? Quero cara Eu quero um treinador bom Que possa vir pro Vasco Que possa ajudar E esse seria O José Moraes Então aí galera Vai começando A novela aí de Vasco E o português Valeu mais uma vez Eu acho que tentou O Jorge Jesus Não deu Agora vai tentar O José Moraes Tá bom? E vamos ver E vamos orar Pra dar tudo certo Mas também tem outro Treinador no radar E a torcida que é esse Seus amigos De 2019 Galera Só pra vocês que tem noção O Sapinto Ele é um treinador novo Um treinador que eu conheço Ele já jogou Na seleção portuguesa Era um dos melhores jogadores Jogou no Sporting Vestiu a camisa 7 Não deu em nada O cara Infernada No Sporting Com a camisa 7 Eu vou trazer aqui pra vocês O currículo Do cara Artículos E tudo Ele foi um jogador De futebol Jogou no Salgueiros Jogou no Sporting Jogou no Real Sociedade E jogou no Scudelage Onde que ele teve Mais participações Ao todo Jogou também Na seleção portuguesa Time Que ele comandou Que ele Passou Que ele teve uma passagem Por clubes Sendo treinador Começou pelo Sporting Depois Escrela Vermelha Da Sérvia Com Escrela Vermelha Ele foi para o Orphine Creta Da Grécia Um time pequeno De lá Ele foi para o Belenéses de Portugal Um time que fica subindo Aos poucos Do Belenéses Ele foi para o Alfa T Sports Time da Arábia Saudita Do Alfa T Sports Ele foi para o Scudelage Um time que ele teve Uma espera muito boa Do Scudelage Ele foi para o Legia Varsóvia Time da Polônia Um dos maiores clubes Da Polônia E do Legia Ele foi para O Braga O Sporting Braga Foi o último clube Aí do Sapinto Então aí galera Um treinador Quer que eu siga Estar pedindo muito Só para vocês Camação Já tem mais Já tem mais Cinquenta comentários Escrito Vasco Vem para o Vasco Por enquanto Seu número vai passar Tenho certeza que Até amanhã O número deve passar Eu siga Estar perturbando ele No Scudelage Então vou deixar aqui embaixo O Scudelage Do Sapinto Se você quer fazer a sua parte Vá lá e faz Porque é importante Com a língua do torcedor O Vasco Ficar mais forte Títulos que ele já conquistou Ele conquistou a Cássica Bélgica Com o Scudelage E conquistou também O Nacional Primeira Juniores De Portugal Um título lá de Portugal E também conquistou a Cássica Bélgica Portuguesa Lá de Portugal Pelo esporte Então aí são os três títulos Que ele tem Por enquanto No seu currículo Um treinador Interessante Novo Eu pergunto para vocês Vocês querem quem? José Moraes Ou Ricardo Sapinto Pergunto para vocês Por enquanto A torcida parece que quer mesmo O Sapinto Mas que seja um dos dois E que venha um dos dois Se vir o José Moraes Mequizada Se vir o Sapinto Mequizada também Porque eu quero um dos dois Para poder jogar o futebol do Vasco Que é o mais importante Agora aqui uma outra informação José Luiz Moreira Falou o seguinte Precisamos acertar algumas coisas Ver qual é a ideia dele para mim É claro que ele é o presidente Mas as decisões do futebol Precisam passar por ele e por mim A minha atuação precisa estar Resguardada Não vou fazer figuração De jeito maneiro Não vou fazer Não vou fazer figuração De jeito maneiro Assim de jeito nenhum Sim Não vou querer se achar Não vou querer ser o bambambam da vida Isso que ele quis dizer Quero resgatar o respeito do clube Que as pessoas venham para cá E acreditem no que Esquecendo o dito O Vasco sempre foi assim Ainda tem gente boa Que pode julgar Alguns já morreram Mas outros ainda estão aqui Ele Sim Ele falou Sobre pessoas Que as golvasco O caso do calçada Entre outros nomes também Que as golvascantes O clube de gatas vasco da gama Agora aqui galera A última informação E fechar o vídeo mesmo Adel Braga Não recebeu O técnico Adel Braga Deixou o clube Na última segunda-feira Né galera No dia 16 Sem receber Sem receber Sequer Um salário Ele ficou Nos últimos Três meses Nos últimos Três meses Foi Três meses Salários Acresados Com isso Abel tem que receber Um milhão e trezentos e cinquenta Mil reais O Vasco tem que pegar O Vasco tem que pagar A Abel Olha a dívida Que o Vasco tem com a Abel Um milhão Trezentos e cinquenta Mil reais Mas é muita grana Muita grana mesmo É capelo É pra você ver A merda que você faz Eu falei Falei pra vocês Que tinha dívida Com o Vasco E acabou tendo Então é isso aí galera Deixa o seu like Se inscreve Compartilha Esse é o vídeo Pra cima deles Vasco Abraço Tchau Tchau